Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 Gullets e 1 Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Parcelem até 12 vezes Descontem depósito bancário E com o cupom KAKA se ganhem mais 7% de Coins adicionais Fala galera, eu sou o KAKA, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada! Aí acaba de soltar algumas notas relacionadas ao Volta Futebol Uma notinha ou outra ali, ficou bem interessante em questão dos dribles E já dá pra ter uma noção do que vai acontecer com os dribles dentro do campo A gente sabe que o Volta ali é um modo fantasiado que o cara põe uma bola na bunda e sai correndo Mas eu até que não me assustei não com as coisas que eu vi Mas antes de começarmos, deixa o like, compartilha, assine o nosso canal, por favor Que ajuda muito a gente a crescer aí no YouTube e trazer mais conteúdos como esse pra você FIFA 21 Volta Futebol, da Deep Web, não, é Deep Dive Olá as fãs da FIFA, meu nome é Jeff Entry, produtor e blá 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 Aí ele fala aqui algumas melhorias que tem aqui dentro do jogo Ele fala aqui que a jogabilidade é rápida e divertida, movimentos de habilidades energizados Então a equipe que você encontrou, a equipe de jogadores e ferramentas para poder atacar E defender com o controle preciso de bola para criar movimentos especiais Vamos começar com bola flick up, que é essa parada aqui, que o cara joga a bola pra cima e bate Você pode jogar a bola ao ar pressionando o R3 Então pressiona o R3, coloca o analógico esquerdo para onde você quer a bola vai Então segura, joga pro lado e chuta Aí ele fala aqui de outras coisas também Jogadores com 4, 5 de drible conseguem fazer isso daqui Não sei se isso daqui vai ter dentro do jogo Esse aqui galera, a chapeletinha Pra jogadores com 5 de estrela Esse aqui também é um novo drible, ó Ou seja, é tipo um FIFA Street mesmo Agora aqui o drible ágil que eu achei interessante Porque é uma parada que vai ter dentro do campo Do Ultimate Team, dos jogos normais da EA Eu não achei tão ágil como foi naquela demo lá que eu falei que o som tava pá 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 Eu curti Então, o Votball Cube é construído com um motor FIFA Central Que nos permite compartilhar melhores fundamentais e novos recursos de agility de drible Como eu falei pra você O novo drible ágil permite que você passe rápido pelos defensores, ó Você segura o R1, RB e mova com o LS, ó Se liga galera, ó Eu não achei que ficou tão rápido assim como tava o som lá em campo, tá vendo? Eu achei até que bacana Aí tem esse tal de noz moscada Que o cara é tipo um rolinho pra trás, né? Eu achei interessante Direto os caras levam a bola pra linha de fundo lá no UT Pô, aí o cara vem e dá uma dessa Aí o cara tá morroninho se não tiver esperto Melhorias no tiro, ele fala sobre chutes, né? No gol, principalmente aí o chute de primeira O cara tocou de um lado Aí vai tocar, foi O FIFA 20, galera, no começo qualquer chute entrava, velho Não sei quem jogou no começo se lembra, mas qualquer chute entrava no começo daí Aí ele fala sobre melhorias na defesa, que o cara chuta e tudo mais Inteligência no ataque Jogadores se posicionam em espaço livre e tudo mais Bom, aqui não tem impedimento, né, galera? Então lá não vai fazer muita diferença Olha lá, aqui ele mostra mais outros lances Isso aí é tipo, de fato, uma quadra, né, galera? Num contra-ataque abaixo, observe a corrida do jogador controlado por IA com uma camisa preta Ler a situação, quebra espaço, vamos ver Aquele aqui, ó, né? Afunda, vai pelo espaço Beleza, esquadrões de volta, volta de esquadro, jogaram online juntos Ou seja, dá pra você jogar junto e tudo mais aí Eu não sei muito do volta, nunca joguei, não me interessa Mas tô trazendo aqui pra gente ter uma noção do que é Aí ele fala sobre divisões, fileiras, batalhas em destaque, evento por tempo limitado Ou seja, jogar o modo e evoluir no modo em si Olha lá, recruta o time de estrelas, dá pra você contratar jogadores normais, ó Olha lá, tem um Henry, Mbappé Olha os brabo aí Desbloqueia críticas e traz de clubes em destaque Essa camisa do Liverpool tá sensacional, dá pra você bloquear as coisas Estreia com o Kaká, aí tem vários locais Cresça seu avatar, então provavelmente você vai construir seu boneco Vai evoluir adicionando pontos com ele Fazendo movimentos de habilidades, posicionamento defensivo, como proteger a bola, enfim Aqui, além de mostrar, também ajuda um pouco na gameplay Ganha mais recompensas Então vai ganhar calça, vai ganhar bonezinho colorido Jaquetinha boa, tá vendo, ó Bola vermelha Enfim, rapaziada, aqui mostra todas as artes das camisetas Tem equipamentos da Adidas em si Olha lá Engrenagem comunitária Progressão, crescimento do jogador Tem objetivos dentro do jogo Pra você concluir as roupas Química da equipe É um aspecto importante na construção do esquadrão de sucesso Nós nos otimizamos para a experiência do ano Então vai ter aí, isso aqui é o HUD do Volta, né A galera tá mostrando aí Customizar, squad Skill tree Árvore de skill, né Pra você habilitar novas skills É isso Essa é a mais novidade da EA Sports Trazendo novidades do Volta Futebol Desculpa ser meio sucinto assim Mas cara, eu não jogo muito moda Tô trazendo mais pro conteúdo pra vocês Pra vocês saberem que já saiu Beijão E fui até o próximo vídeo Tchau Tchau